É na década de 30 que um jovem professor universitário se torna ministro das finanças e mais tarde primeiro ministro e será o grande responsável nos 40 anos seguintes. Chama-se António de Oliveira Salazar. Os anos 30 descobriram o esporte devido ao ar livre e os ventos de sol. Os mais abastados procuravam lugares à beira-mar para passar períodos de férias. Seguindo as exigências das atividades esportivas, os seiotes de praia diminuíram, as cavas aumentaram, os decotes chegaram à cintura. Assim como alguns modelos de vestidos de noite. E eu casei com ela por esquecimento. Tá chegando o carnaval e estou doido pra sair. E foi um ponto do vigário em que eu caí. Casei. E agora ando doido pra poder me despedirar. Paguei. Paguei todas as despesas pra danada me deixar. Ela quer uma mesada maior, me levando no arrastão. Eu não vi do carnaval, mas não lhe dou nenhum doção. A pifolina me pediu em casamento. E eu casei com ela por esquecimento. Tá chegando o carnaval e estou doido pra sair. E foi um ponto do vigário em que eu caí. Casei. E agora ando doido pra poder me despedirar. Paguei. Paguei todas as despesas pra danada me deixar. Ela quer uma mesada maior, me levando no arrastão. Eu não brinco o carnaval, mas não lhe dou nenhum doção. A mulher da época de 30 devia ser magra, bronzeada ao modelo de beleza da atriz Greta Garbo. O seu visual sofisticado, com sobrancelhas e pálperas marcadas, com lápide e pó de arroz, bem claro, foi também muito imitado pelas mulheres. Alguns modelos novos de roupas surgiram com a popularização da prática dos desportes, como os calções que surgiram a partir do uso da bicicleta. A picolina me pediu em casamento, e eu casei com ela por esquecimento. Tá chegando o carnaval, ficou doido pra sair, e foi um ponto do vigário em que eu caí. É na década de 30 que os movimentos totalitários começam a eclodir também em outros países europeus. Com o fascismo de Benito Mussolini, na Itália, António de Oliveira Salazar, em Portugal, Francisco Franco, na Espanha, e o nazismo de Adolfo Hitler, na Alemanha. Bem como o regime de Stalin na União Soviética. Música 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 A nível interno, o nacionalismo acentua-se em Portugal, como diria mais tarde, Oliveira Salazar, tudo pela nação, nada contra a nação. Ou seja, dá-se muito realça às aldeias, às casas portuguesas, e também dá-se importância, muita importância, ao que se passa nas colónias. Música E estamos a ouvir Romaria, ao Senhor da Pedra, por José Lemos, de Número de Número de Número de Número de Número. Uma canção de 1937, composição Domingos Santos e Henrique Xavier Pinheiro. Quem for alegre que entre no grupo a valer, Quem for alegre que entre no grupo a valer, Mas cuidado que há olhos que nos podem tristecer, Mas cuidado que há olhos que nos podem tristecer. Quando eu cantar, vou morar com o meu amor, Vem a beirinha do mar, junto ao nosso Senhor. Vem a beirinha do mar, junto ao nosso Senhor. Porque o rochedo onde existe a capelinha, Porque o rochedo onde existe a capelinha, É um bocado do céu, onde Deus vem a sardinha. É um bocado do céu, onde Deus vem a sardinha. Minha tristeza é não morar a ver a mar, Para ouvejar como as ondas, noite e dia sem parar. Para ouvejar como as ondas, noite e dia sem parar. Vem a beirinha do mar, junto ao nosso Senhor. Vem a beirinha do mar. Vem a beirinha do mar. Amém.